Vamos entrar na parte da tomografia computadorizada de feixe cônico. Eu falei antes dos diferentes tipos de tomografia justamente para a gente chegar nela. A tomografia computadorizada de feixe cônico foi desenvolvida especialmente para a área da odontologia, porque é um tipo de exame que é super importante para a gente, até mesmo porque a estrutura dentária, o que a gente vê externamente é muito pouco. Então, o exame auxiliar de diagnóstico, o exame complementar, ele é fundamental nas nossas decisões clínicas e por conta das radiografias bidimensionais, radiografias comuns que a gente tem, elas apresentavam sim um fator de limitação em relação a um terceiro plano do espaço, que seria a profundidade, a relação de cada estrutura com as outras. Então, existia uma carência, uma necessidade em relação a melhorar esse tipo de exame e aí veio a tomografia computadorizada de feixe cônico, que ela basicamente é um exame complementar que realiza uma aquisição primária do objeto com uma fonte de radiação X e tem um receptor. E a partir daí a gente tem a reconstrução multiplanar, que aí a gente consegue avaliar o paciente nos três planos do espaço, assim como a tomografia computadorizada, né, multilais que eu falei. A tomografia computadorizada de feixe cônico é basicamente uma variação dela que foi criada com o objetivo de ter um tamanho menor para a odontologia e também para tentar diminuir a radiação, principalmente nessa região de cabeça e pescoço, né, para que a gente não tenha uma radiação, não vou usar o termo excessivo porque não seria excessivo, mas assim, minimizar sempre que possível essa quantidade de radiação que o paciente pode ser exposto. Aqui, só para vocês saberem, a gente tem a secção axial, que é super inferior quando a gente fala de dente, a transversal, que é lateral ou lateral, e a coronal, que é ântero posterior, né, de táspia frente, frente e para trás. E aí a gente entra nos princípios básicos da tomografia computadorizada por feixe cônico. Eu acho que é interessante saber a nível de concurso para saber diferenciar, né, porque as questões que às vezes surgem vem muito dessa diferenciação entre os tipos de tomografia, né, então eu acho interessante saber como se dá esse processo, né, para saber como funciona essa diferenciação. Então, esse princípio básico é o seguinte, a gente tem uma fonte de raio-x mais um detector em rotação, que eles giram simultaneamente de uma forma, assim, muito parecida com a radiografia panorâmica, né, a gente tem uma fonte de raio-x e a gente tem um detector, e aí gira em torno do paciente. Então, durante essa rotação, tem a produção de raio-x que vai passando pela estrutura que foi decidida. E aí, a gente tem o detector, que ele recebe esse raio-x não atenuado pelo paciente, e então, esse detector sensibilizado, ele tem, passa a ter essa reconstrução de dados brutos no computador ou na station, que a gente chama. Então, assim, é uma imagem que ela é transformada em imagem digital, né, uma aquisição, na verdade, que é transformada em uma imagem digital, que é possível ver em computador. E aí, a gente entra nas indicações da tomografia computadorizada de feixe cônico, né. Assim, a gente sabe que ela é amplamente utilizada na odontologia, né, especialmente quando a gente quer ver alguma estrutura tridimensional, né. E aí, deixando o maior diferencial dela em relação à tomografia computadorizada multislicing. Ela é... só é possível visualizar tecidos duros do complexo maxilomandibular. Tomografia computadorizada de feixe cônico, ela não é indicada para avaliação de tecidos moles, né. Ou seja, principalmente em relação aos tecidos moles de ATM, né, de alguma lesão, a gente consegue ver se teve alguma expansão óssea, mas, por exemplo, se a gente tem alguma, algum outro tipo de lesão, né, que não envolva algum tecido duro, não é possível visualizar. Então, isso é muito importante, né, que a gente pode dizer que a diferença, assim, mais clássica entre a tomografia multislicing e a de feixe cônico, tá bom? E aí, vamos lá.